Vamos receber, ele mais magro, cem quilos, cem quilos, vamos receber, bebeu, vamos ver! Não respeita na direita, não dá força pra beleza, nunca fizer a vida, é pedra, não é gente ainda. Quem não constrói com trabalho, polui, destrói tudo, não acredita no amor, que a gente quer um outro mundo. Quem não respeita na dureza, não dá força pra beleza, não considera a vida, é pedra, não é gente ainda. Não considera a vida, é pedra, não é gente ainda. Eu vou te encontrar, você vai me levar, 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 levar Você não sabe o que me faz Quem não respeita a natureza Não dá força pra beleza Não considera a vida É pedra, não é gente ainda Quem não constrói com trabalho Polui, destrói tudo Não acredita no amor Que a gente quer um outro mundo Não acredita no amor Que a gente quer um outro mundo Eu vou te encontrar Você vai me levar Pra um caminho de luz Um caminho de paz Ser feliz pra valer Pra viver de verdade Um caminho de luz Um caminho de paz Você não sabe Bem que me faz Eu vim para concluir E não para explicar Alô, bebê, obrigada